Fala aí Tiago, boa noite. Boa noite Luiz, boa noite a nossa audiência aí que está nos acompanhando na TV, na Banda KU, nas redes sociais. Luiz, a gente mostrou na escalada imagens que parecem mais imagens de um filme de terror. Uma criança de 12 anos foi colocada dentro de uma mala e estava sendo usada como escrava sexual de um adulto. Um rapaz que teria dopado ali a criança nas proximidades ali do apartamento dele e aí a levou para casa, ausando aí vários dias como escrava sexual. Todas as imagens aí dele carregando essa criança na mala, eu te mostro agora no quadro Aconteceu. Aconteceu. Aconteceu no Distrito Federal. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um suspeito de sequestrar uma criança, abusá-la sexualmente e mantê-la como refém, Daniel Moraes, de 42 anos, chegou à própria casa carregando uma mala. A polícia acredita que a vítima tinha sido dopada e colocada dentro da bagagem. Pelas imagens, é possível ver quando Daniel chega, estaciona o carro na frente do prédio e tira a mala do bagageiro. Em seguida, ele coloca um tipo de pano sobre o objeto e começa a arrastá-lo. Com a vítima na mala, Daniel subiu dois andares de escada. No último lance, ele aparece enquanto arrasta a mala com as duas mãos, antes de abrir a porta do apartamento. No apartamento do criminoso, a polícia encontrou uma garrafa de clorofórmio, duas máquinas de choque, uma fita, geralmente usada para amarrar as pessoas, medicamentos e objetos sexuais, como vibradores, uma câmera fotográfica, cartões de memória, uma mala, DVDs e revistas de conteúdo pornográfico. No tempo que passou com a vítima, Daniel chegou a dizer que faria dela uma escrava sexual. Ele também teria filmado a criança enquanto ela acariciava os órgãos genitais dele. A namorada do criminoso, suspeito de ter ajudado no sequestro, foi presa hoje. Aconteceu Portanto, está aí, Luiz. E aí, o que mais me impressiona é que a namorada dele também fez parte desse crime aí. Agora a polícia vai investigar qual é a contribuição da namorada nesse crime. Em salvação, uma desgraça dessa não tem. Isso é totalmente doente, escopata, cabeça perdida, cabeça doente. Isso aí merecia pegar a prisão perpétua. Imagina a cabeça de uma criança dessa, uma menina de 12 anos de idade. Ah, mas podia mexer com qualquer pessoa. Se fosse uma pessoa da minha família, esse desgraçado ia conhecer o Satanás no mesmo dia. Porque aí, Luiz, se ele voltar às ruas, como as vítimas são indefesas, ele mania com crianças, ele vai fazer novas vítimas com certeza. Tá certo. Obrigado.